O Plagio Eterno Aprendiz está aqui com o prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio. Prefeito, uma palavrinha para a população cabofriense nesse 7 de setembro. Terminamos agora a abertura do Dia da Independência e começamos as comemorações para o bicentenário da Independência que vai acontecer no ano que vem. Hoje a programação é intensa, vamos à tarde, a partir das duas horas, estar lá no futuro Parque Biblioteca José Roberto Rocha no Itazulú. E eu quero conclamar toda a minha gente querida de Cabo Frio e da região muita paz com o nosso Brasil, muita compreensão, nada de disseminar o ódio, a mentira, a violência, a intriga, a discórdia. O Brasil precisa de tudo. pensamentos diferentes, políticas partidárias diferentes, ideologias diferentes, mas respeito, acima de tudo, respeito com aqueles que pensam diferente de nós e vamos pedir a Deus que continue abençoando a nação brasileira e o seu povo também. Esse é o prefeito José Bonifácio.